Música Como que era a dona Maria quando as crianças tinham brotueja? A gente fazia as malinhas assim, gostava de vaca, marrava, ponhava na água, dava banho nela e depois ponhava para secar. E as nove malinhas que a gente fazia, a simpatia. Nove malinhas, todo dia, nove dias. Aí quando secava aquelas malinhas, secava o brotuejo. Cada dia então era uma malinha. Era uma malinha na água. Marrava num paninho? Num paninha. E aí botava na banheira? Banheira, naquele tempo não tinha banheira, né? Era só bacia, bacia. Botava na bacia? Na bacia, eu não usava banheiro, é coisa assim, antigamente, né? Cinquenta anos que eu fazia para o meu filho, que está com cinquenta anos. E aí lavava o corpinho todo de neném? Tudo, lavava todo o corpinho dele. Saía um grosseirão, o meu filho virou até ferido da cabeça dele, ficou um feridão. Mas depois sarou, fui fazer uma simpatia, sarou. Graças a Deus. Dava certo mesmo? Dava certo mesmo. A fé do povo, antigamente, o povo tinha muita fé. A fé que curava, nem era o remédio. E a bosta de vaca tinha que ser verde ou seca? Verde. Tem que ser verde? Tem que ser verde. Do dia, então? É do dia, na hora assim que a gente colhia, né? Fresquinha. É fresquinha mesmo. Bem fresquinha. É bem fresquinha. Não estava muito fresquinha, né, filha? Ai, meu Deus. A senhora... Maria, chá não fazia não, né? Chá de bosta de vaca. Dava para beber também. Chura? Dava. Pouquinho, daí não ponhava muito, não. Ponhava um pouquinho daquela aguinha verde, ponhava um cházinho também para secar por dentro. Porque fala que se não secava... Para a mesma coisa? Para a mesma coisa. Então dava banho por fora? Dava um pouquinho, pouquinho. Bem assim... Curava por dentro também. Por dentro também, porque se não curava só por fora, né? Assim como o povo ensinava a gente, a gente fazia, né? A senhora conhece outras simpatias, assim, também? Não, que eu sei. Tem pra só isso que eu sei, né? Do beijo do leite só. E leite ferrado, a senhora não conhece? Ah, leite ferrado fazia muito. Ah, então conhece mais. Tudo bem? Leite ferrado, fitei para as meninas do Sérgio, que não faz muito tempo. Fazei para o meu filho, para as minhas netas, fitei para as meninas do Sérgio. Como que é o leite ferrado? Ah, leite ferrado, se junta os remédios, né? É do Santa Maria, a Artelã, a Pacová, que hoje eu não sei se tem Pacová mais, parece que não existe mais. Não sei que eu não vejo mais. Acho que nas feiras, na cidade, naquelas coisas, tem que vender. Criança desconfiada, né? Aí depois a gente põe a ferragem para queimar no fogo, quando está bem vermelho, põe a ferragem em cima daquele... Tudo em cruz que a gente põe, a Artelã, a Arruda, põe três folhinhos de Arruda. Aí põe a ferragem quente assim, em cruz também. Depois põe a ferragem ali e põe o leite, o leite ferro fica amarelinho. A senhora falou só três ingredientes, né? Mas pode pôr mais se tiver, né? Porque eu fazia mais com três, porque é o que tinha mais, né? Com três? É. O Artelã era para Santa Maria e para covar. Para covar. E chifre de... A chifre quando tinha, mas isso era difícil também, né? É muito difícil a gente comprar chifre de carneiro, para falar que era bom, mas quando tinha, colocava também. Chifre de vaca, né? Colocava também. E a ferradura? Era qualquer ferradura ou não? Não, tem que ser ferradura de burro. Sete buracos. Sete buracos, hein? Sete buracos. Ferradura de burro, sete buracos. Sete buracos, sim. E como que arrumava ferradura de burro com sete buracos? Não, porque tempo... Não, sete buracos era difícil, né? Tinha tropa, né? Levar carga para longe, atura a pé, que tempo, né? Só na tropa, então tinha muito. Mas mandava fazer ou de burro é com sete mesmo? Não, é difícil achar. Difícil achar? Não, na hora... Eu tenho uma de cavalo de sete, que é simpatia para insônia, que a gente tem variedade. Eu tenho uma lá em casa. Sete buracos também, mas muito difícil achar. Eu também achei. Aquele é bom para você... Eu tenho muita insônia, dormi mal, assim, então eu fui assim para variedade, né? Se que é bom, é bom mesmo. Mas põe demais no seu? Põe demais no seu. Ah, dá de colchão. Põe embaixo de colchão para... Para a gente que tem insônia, que começa a variar, assim, né? Variadar. Eu acho que a senhora não está lembrando, mas a senhora conhece mais simpatia, não conhece? Será? Será? Não sei, não sei não. Ensina para nós, dona Maria. Ah, mas eu não sei se eu vou lembrar mais, né? Ajuda ela a lembrar, gente. Simpatia. Então tem aqui de... Como é que chama? Aquele que dá que a gente fica com o olho... Amarelo, como é que chama? Amarelo. Patite. 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 Então daí é chá de picão que fazia, né? O chá, né? Dava banho também. Dava banho de chá de picão. Fazia o chá de picão. Né? Alguém lembra mais alguma? Vamos pensar meio na hora, assim, né? Na hora não vem, né? Pode até que a gente sabe, mas na hora não esquece. Não vem na cabeça, né? E para a espinhela cair do vento virado, tem alguma coisa, não? O que? A bicha, quando para a bicha não desconfiar? Ah, é esse mesmo de leite ferrado, né, dona Maria? Ah, para a bicha, né? É, para a bicha. Esse leite ferrado é para a bicha. É. É, para a criança assustada, né? Primeiro eu tinha... Agora eu não vim falar mais a criança assustada. Não, mas hoje ninguém acredita mais. Se você for falar hoje, eu levo no médico mesmo. E quando você dá chá de casa, vai no médico. Médica brava ainda. É. Você já não dá mais. O sarampo. O sarampo é outro, né? É, o sarampo. Ele passava... Como é que se chama? Safrão, né? No olho, assim, para não... Passar, né? Do olho. Para não sair dentro do olho, né? Ô, dona Maria, e a senhora vai no médico hoje em dia? Eu? É. Difícil. Por que é difícil? A primeira vez que eu fui no médico eu tinha 70 anos. 70 anos? A senhora tem mais de 70? 75 dias com coliteia. A primeira vez que você foi no médico eu tinha 70. Fui para o cara de tiroides ainda, que não sabia. Porque o único problema que eu tenho, graças a Deus, é tiroides. Mas e agora? Faz tempo que não vai mais também. Não, mas fui para o doutor Marcos pegar o meu pé, né? Eu tenho que ir para o cara de tiroides, eu tenho que fazer exame de vez em quando. Ô, dona Maria, conta outra coisa para mim. Essas coisas de mulher, com as meninas que estão picólicas, assim. Não tem algum chazinho, alguma coisa que pode fazer para as meninas quando estão com cólica? Ah, isso eu não sei também. É chá de louro. A senhora nunca teve isso? De louro, é. Eu não. Nunca teve uma dor, uma cólica, assim? Eu não. Esse louro que foi na comida. Eu sou muito sadia, graças a Deus. Chá de louro, hein? Aham. Você cozinha ele, ferve ele e dá. E toma o chá? Toma o chá. A senhora estava falando chá de louro? Chá de louro. Para? Para cólica. Cólica menstrual. Cólica menstrual. Aham. Toma ele meio quentinho e relaxa, sabe? Dona Maria, e chá que a senhora tomava, assim, normalmente, antigamente, sempre que não tinha médico? Você tomava, assim, para dor de cabeça, para insônia, para dor de barriga? Lembra algum? Ah, chá. A dor de cabeça, a gente tomava muito aquela miopatia, né? A cólica. A miopatia, que vinha os dentes, que hoje não existe mais também. É isso que a gente tomava. Era dose, chamava? É dose, isso. A cólica? A cólica. A cólica, tinha cólica, beladone, cada um para um problema. Então a gente tomava muita beladone, que era para dor de cabeça. Mas quem receitava isso? Ah, sei lá, os pais e mães da gente falavam, a gente, avós, avó, porque não tinha médico, né? Aí os meios ensinavam, a gente tomava. Já vinha dos antigos, né? Mas já tinha em casa esses remédios, então? A gente comprava, né? Comprava na farmácia? Comprava os vidrinhos. Mas deixava guardado lá? Deixava guardado, uma caixinha já lá em casa tinha caixinha. Quando precisava. Deixava os vidrinhos, assim, né? Cada um para uma coisa. Eu mentia tanto remédio arcedreira, né? Minha mãe bebia muito arcedreira. Arcedreira eu bebia bem. O doutor Marco mandou eu tomar para não precisar tomar remédio de pressão. Daí você toma arcedreira para dormir, você deita, né? Arcedreira relaxa, daí a gente não precisa tomar remédio de pressão. Eu não tomo por isso. Remédio de pressão, não. Ele mandou tomar isso. Ele falou, não vai tomar remédio para pressão, não. Daí eu comecei a fazer o chazinho. Um dia de arcedreira, um dia de hortelã. Aí eu brinquei com ele. O doutor Marco, acho que eu sou criança, meu hortelã é para qualquer um. Eu bebo chato de hortelã um dia, outro dia eu preciso ver. E assim, você vai levando a minha dinheiro. Mas graças a Deus, a remédio de farmácia não toma não. E a sua trabalha hoje? Ainda? A sua trabalha, ó. Diz que ontem ela acabou fazendo o marido. Ela está fazendo cerca com o marido. Não, eu quero saber da sua voz, eu quero saber o que você fez ontem. De cerca de arame, o dia inteiro. De cerca, para fechar o passo. Para as vacas não sair. Eu e o meu marido, a Rosana chegou lá e viu na fazer cerca. Ela está à prova aí, ó. Mas e a enxada? A senhora pega a enxada? Eu pego a enxada. Faz o que? Horta ou roça? Tenho horta, tenho roça. Plantei feijão, plantei milho. Parabéns. Graças a Deus. E vou plantar aqui uns dias. Vou plantar lá na minha cunhada. Mais longe ainda. Ela deu uma tarefa a nós lá. Vamos lá. Prantar bem feijão. Mais longe de casa, milho e feijão. Dona Maria, a senhora está com 75 anos. 75 anos. Eu conheço gente muito mais nova que a senhora que já está encostada porque está doente. A senhora pode contar para nós qual é o segredo da sua saúde? Ah, o segredo da saúde, eu acho que é a alegria. Mas é mesmo, é verdade. Eu acho. Porque eu sou muito alegre. Aonde eu vou, eu levo alegria. Nossa, desculpa. O meu chapéu quer pegar um pouquinho disso também. Ela até tirou o chapéu para mim. Ela te tirou o chapéu. Muito bem. Então está bom. Gente, obrigado. Muito legal. Muito legal. Quando eu estou trabalhando na roça, você tirou o chapéu para mim. Tirei, lógico. Mas tem que tirar o chapéu. Deus mandou tirar. Mandou. Não, tira o chapéu para ela que ela trabalha na roça. 75 anos. E a dona Maria, e a fé e a religião? Isso não ajuda também? Ajuda. A fé ajuda. Olha, eu fiz 50 anos de casado. Foi a coisa mais bonita, né? Muita gente não faz mais. E eu fiz 50 anos. Fiz um festão. Porque o povo fizeram, que eu não fiz. Foi surpreso. 50 anos de casado. Sem brigo. E o meu marido nunca brigava. Graças a Deus, não. Nós só trabalhamos juntos. Nosso jeito é trabalhar. É isso que casei. Eu casei semana ou semana. A gente enfeitei roça com ele. Até hoje. Você só trabalha com ele até hoje? Até hoje. Nós dois. Ele trabalhou na feitura há 15 anos. Aposentou e voltou para a roça. Não é que nós trabalhamos na feitura. Eu mesmo sabe trabalhar em casa mesmo. Eu com ele, junto com ele. Tudo bem, tudo bem.